Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Bate-Papo com Samuka. Prazer estar aqui com vocês de novo. Tá com frio aí? Um pouco. Um pouco melhorou. E hoje a gente está no episódio número 2, que a gente vai falar sobre a escolha do nicho, né? Como escolher o produto digital para lançar no mercado, como definir o seu nicho de atuação. Pô, essa é uma pergunta que eu recebo muito. Eu acredito que é uma das perguntas mais importantes que você tem que ter. Porque se você lança um produto digital ou lança um produto na internet já acertando, você já começa ganhando, né? Verdade. Nada melhor do que não ter consistência. Escolher algo que você vai conseguir ter consistência a longo prazo. Eu acho que tem duas coisas muito importantes. Muito importantes. Duas coisas muito importantes que você tem que elevar. Anota aí. A primeira delas é o que você tem o core, né? O que você manda bem. Eu vou dar o exemplo aí da Marina Bello, né? Que explodiu aí. Inclusive, ganhou até um troféu. Ela é aluna nossa. Também participa do Black. Ela ganhou um troféu como a que entrou na Hotmart e mais vendeu produto digital de um ano para o outro. Ela ganhou no palco do Fire, né? Ela ganhou no palco do Fire. O maior crescimento exponencial foi o dela. E como que foi? Ela passou por esse momento de escolha de produto e a gente estava junto com ela. Qual que foi a indicação para ela? Vamos lá. Ela tinha várias opções. Ela é uma dentista. Podia ensinar gestão. Podia ensinar gestão de consultório. Podia ensinar não sei o que. Podia ensinar várias coisas. Mas a pergunta foi, o que você faz de melhor? Qual é o seu core? Aquilo que você tem muito definido que você é a melhor, a boa pra caramba nisso. Ela falou, ó, laser. Laser é a área em maior domínio dela. E não estava tão claro para ela que ela poderia, deveria lançar laser, né? Ensinar as pessoas a utilizarem o laser. Então, o que aconteceu? Ela resolveu focar nisso. Então, o primeiro ponto é escolher algo que você tenha, de fato, muito base, muito embasamento. Porque nada mais é do que lançar um produto digital ou qualquer coisa. É dar muito resultado para os seus clientes. Resolver o problema deles. E você vai conseguir isso quando você já fez, né? Aquela coisa. Skin in the game. É tudo que você faz, você consegue dar resultado para as pessoas que você já passou por aquele ali. Você entende do negócio, né? Então, isso é muito importante. A gente pega a área de atuação que você mais tem conhecimento, consegue fazer e vai conseguir dar resultado para as pessoas. Porque sendo assim, o seu negócio vai crescer mais, quanto mais resultado você dá, mais volta para você. Mais ele devolve o depoimento, enfim, te recomenda e o negócio cresce. Isso é excelente, tá? Quanto mais sempre foca em resolver o problema. O outro ponto é o seguinte, eu acho que, eu acho que, eu acho que, eu acho que, eu acho não, tenho certeza. O segundo ponto é a demanda. Existe uma frase muito legal sobre não crie uma demanda proposta. Cria um problema, uma demanda, por que que isso é tão importante? Ah, mas o iPhone, quando o Steve Jobs inventou o iPhone, ninguém sabia o que era o iPhone. Você pode ter esse exemplo. Ah, de fato, mas o Steve Jobs é uma estágio diferente, possivelmente, onde você está hoje, na época. Então, é o seguinte, você está começando, tem aquela teoria do low-ranging fruits, é isso? Low-ranging fruits. Você vai pegar a fruta mais fácil de pegar, o seu negócio mais fácil de alcançar. Então, assim, você começa pelo que está mais fácil, pelo que já tem demanda, pelo que as pessoas já estão pedindo, as pessoas já estão querendo, e automaticamente a sua venda é maior, você já consegue girar mais o seu negócio, você ganhar fôlego, fazer caixa e começar a girar o seu negócio. Então, essa eu acho que é a segunda forma de você escolher o seu nicho de atuação, o seu produto e ir para cima, beleza? Ou, você gostou, tem mais alguma dúvida que você queira que eu responde, né? Como que faz? Deixa aqui, aqui embaixo. Deixa aqui embaixo, comenta, deixa a sua pergunta aqui, curte esse vídeo se você gostou, o que eu gosto de fazer? Eu acho que você podia dar uma dica ética. Fala aí. Falando das dores, de solucionar as dores. Ah, fala. Não é? Todo produto, lógico, isso aí eu falei no vídeo anterior mesmo, né? Todo produto é a solução de um problema. O que é o problema? São as dores que o seu público-off tem. Quais são as dores que ele tem? Ah, eu não consigo trabalhar com laser na clínica, eu preciso aprender isso, né? Eu não consigo comparar o dente do paciente. Quais são as maiores dores? Eu não sei aplicar anestesia, tô com o caso de dentistas, né? Essa dor, quanto maior é a dor que a pessoa tem, mais ela procura uma solução, mais ela vai pagar. Mais ela vai ter demanda, né? Automaticamente. Exato. Então, faz uma coisa junto com essas três coisas. O que você mais tem vantagem, o que mais tem demanda, o que mais tem solução. As dores e soluções. Bom, galera, curtiu? Comenta aí. Olha, olha.